é sempre bem vindo aqui o nosso canal capricornianos e se você é novo no canal se inscreva de seu like compartilhe nosso vídeo ativa o sininho para sempre receber novas notificações e reparecer o seu signo do youtube né então ativa o sininho aí desse seu like sempre ok que assim o youtube sabe que você está agradando e que vai sempre vai enviar para você novas previsões ok aqui no nosso canal seu signo tem sempre vídeo 1 e 2 para não ficar extenso eu sempre explico isso ok primeiro vídeo vídeo primeira segunda semana do mês né que somos em agosto né e segundo vídeo terceira e quarta semana para saber segundo vídeo é só você na tela final aqui você já clica já vai na tela final desse vídeo é só que ele coisa vai passar previsão respectiva ok outra coisa né caso um dia você interessa por esse tipo de forma que eu tô fazendo aqui previsão personalizada para você né eu vou deixar meu e-mail aí aí você passa por e-mail deixa o comentário enviei o e-mail interessa aí vê que interessa e que você vai enviar seu e-mail para o meu e-mail nunca exponha seu e-mail aqui meu canal ok então você eu vou deixar meu e-mail aí você né você pega passa o e-mail dizendo que tá interessado em previsão e eu vou dizer o preço que é baratinho ok vamos saber então como é que será o amor para vocês aí capricornianos nessa primeira segunda semana aí do mês de agosto 2019 espero que gostem muita sorte de energia positiva para vocês viu vamos lá primeira semana segunda semana saber como é que vai ser o mês de agosto opa carta das estrelas e a carta aqui do trevo primeira semana no amor capricorniano saiu aqui a carta das estrelas a carta que traz sorte ok a gente tá falando do amor aí então tá proteção também aquela primeira fase ruim de solidão né de tanto é principalmente do seu espírito né então ela ficou para trás e agora sua alma tá revigorada então você tá muito energético tanto para os solteiros aí né que tá esse momento assim vive num momento de solidão agora vocês estão retomando energia de vocês e vamos voltar mais sedutores para quem sabe aparecer aí na vida de vocês alguém especial aí ok nessa primeira semana aí do mês de agosto já na segunda semana aí né não tá falando aqui para o nosso casal saiu a carta do trevo segunda semana no mês de agosto o trevo ele fala sempre assim obstáculos a ser superados né mas você enquanto casal aí vocês terão sorte para superar isso com aprendizado então é só um momento aí né desequilíbrio assim um pouco relacionamento de vocês mas que depois de superar esse esse contratempo esse obstáculo você não tá muito mais com muito mais amor e muito mais unido aí para vocês capricornianos vamos saber então como é que será trabalho e finanças aí para vocês capricornianos primeira segunda semana aí do mês de agosto de 2019 muita energia positiva para vocês a primeira semana segunda semana e saiu a carta da aliança e a carta dos livros primeira semana capricornianos no trabalho saiu aqui a primeira semana carta da aliança a carta da aliança ela fala sempre assim ó você nesse momento aí em relação ao seu trabalho né é você tá pensando muito e fazer parcerias então em relação ao projeto você vê há muito tempo aí né tá no papel ele pode sair do papel agora e vocês encontrar parceria aí para com certeza porque parceria né são boas as alianças são boas e necessárias para uma vida melhor para a gente ok para os que estão desempregado aqui para vocês capricornianos a primeira carta da aliança significa assinatura de um novo contrato de trabalho então para os desempregados tanto que ó a carta do livro ela fala mais ou menos nesse sentido aqui também né aqui ela diz que se você se preparou bem né se você estudou bem se preparou adquirir mais conhecimento então você terá sorte aí né e também conhecimento para você passar por novos testes de trabalho então tanto na primeira e segunda semana em relação desempregado pode vir aí notícia de trabalho para você ingressar no mercado de trabalho ok capricornianos então muita sorte sucesso para vocês aí capricornianos tanto na primeira e segunda para quem tá desempregado e também para quem tá empregado aí ou se não pensando em projeto fazer parceria então sucesso e planejamento sucesso para você aqui tanto nessa primeira e segunda semana do mês de agosto ok capricornianos vamos saber da saúde como é que é que eu vou mostrar para vocês primeira e segunda semana do mês de agosto 2019 vamos lá muita energia positiva muita sorte para vocês primeira semana segunda semana saiu a carta aqui dos pássaros e a carta da criança a carta dos pássaros aí na primeira semana fala que você tá numa semana assim muito comunicativo e também rodeado de pessoas amigas e parentes né de amigos companheiros então como você tá com muita energizada então com muita vitalidade muita energia e a gente falando assim que nossa saúde está plena né tanto espiritualmente mentalmente com fisicamente viu e aqui tanto que para finalizar aqui para casar bem saiu a carta da criança aqui para você na segunda semana capricorniano na saúde ela representa fertilidade caso o casal tenha planejado a gravidez é uma semana ea segunda semana de fertilidade caso não há um planejamento não é bom se prevenir ok ela fala também no sentido que você também está com muita disposição muita vitalidade então a saúde no geral a saúde de vocês estão plena aqui muito excelente a saúde para você está na primeira segunda semana mês de agosto ok para saber do segundo vídeo você agora vai agora na tela final desse vídeo aqui ó clicou já vai para a previsão respectiva muito obrigado e volte sempre